Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje, mano, vamos dar continuidade aí para mais um dia de entrega. Hoje nós temos que entregar, mano, não me lembro o que era nós tínhamos que entregar, mas vamos entregar, né? Olha aí, mano, estamos hoje de... Esqueci o... Deixa eu abaixar um pouco aqui, mano, que tá meio alto pra mim aí. Galera, eu tô mexendo uns poucos aí, então, na parte das configurações aí pra vocês, né? Reforçando mais uma vez aí o pedido, sempre que tiver alguma coisa incomodando vocês aí, mano, deixa aí até nós chegar a um nível legal aí pra todos aí que estão assistindo a gente aí, né? Pessoal, mais uma vez, mano, eu quero agradecer, não vou cansar de agradecer vocês aí, pelos comentários, pelo like, pelos compartilhamentos, galera. Por incrível que pareça, eu tenho... Cara, eu não posso reclamar de vocês, mano, do meu público aí, não, mano, mas eu tive uns compartilhamentos agora a mais aí nesses últimos dias, galera. Muito obrigado a vocês que compartilharam o vídeo aí, cara. É muito importante isso aí pra mim, mano, pro canal, né? Pra nós aí que seguem fazendo conteúdo pra vocês aí, né? Então, sempre que puder, mano, dar essa força do compartilhamento, é muito, muito importante também o compartilhamento, né? Bora fazer essa entrega, mano, eu não me lembro agora do que que era, mano, essa entrega. Mas olha aí, mano, é de volvão, galera, de volvo tops, 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 tops mesmo. Vamos ver se eu pego esse mal verde aqui ainda. Cara, eu achei mó da hora esses semáforos aqui, mano, eles têm um tempo perfeito, galera. Eles têm um tempo muito ótimo. Vai. Será que não tinha aberto pra mim? Olha aí, mano, os NPCs aqui. Respeitam. Valeu, vai. Bora cair na estrada. Pessoal, é... Eu recebi comentários também da galera me falando que... Não tava aparecendo... Eu me lembro o nome da pessoa, né? Falou assim que... Não estava aparecendo correto pra ele a imagem da gameplay, né, galera? Eu não sei como que tá aparecendo também pra cada um aí o formato, né, mano? Porque hoje, 90% dos acessos aí pra assistir conteúdo é no celular, né, galera? Tem computador, né, laptop, tablet, mas... Eu fiz o teste no meu celular, né, galera? No... 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 No track driver, quando eu botava o celular assim, deitado de lado, né? Que eu gosto de assistir vídeos assim, quando eu deixava ele no... No modo, vamos dizer, horizontal, 16x9, né? É... A minha gravação, no caso, a minha gameplay do On The Road, Track Drive, SnowRunner, outros Jogos, ele ficava uma faixinha preta lá do direito e lá do esquerdo, né, galera? Ficava uma faixinha preta. É... E... Eu acho que era por conta do modo que era gravado no PS4, né? E o modo que era gravado no celular aí, né? E o que que acontece, mano? É... Aqui, agora eu tô com... Deixa eu passar aqui pra direita, né? Eu estou com mega monitor, mano. 29 polegadas ultra-wide. O que que quer dizer ultra-wide? Até esses dias me questionaram também, ah, Lucas, qual que é a diferença? O ultra-wide, ele é mais esticado nas laterais, né? Ele é 29, mas ele é... Se eu não me engano, ele tem 73 centímetros. Então, ele é maior na faixa de largura, né? E o que que acontece? Então, no programa que a gente usa pra gravar, é... Esse monitor, ele vai até 2.560, ou não sei o que, de pixels, né? De resolução, no caso. E aí, você tem que ajustar no programa pra ele gravar conforme o tamanho da tela. Porque senão, galera, ele fica cortadinho, né? Ou fica cortando alguns pedaços laterais ou em cima. Então, desde já, peço pra vocês, se estiverem aparecendo alguma... Se estiverem cortando algum canto de tela, algum canto de imagem, deixem nos comentários também como que tá ficando pra vocês aí. Já pode deixar específico, ó. Tô assistindo o celular, tá de boa, mas eu assisti no tablet, ele não ficou muito boa. O meu PC tá de boa. E assim eu vou conseguindo, galera, ter noção do que que tá acontecendo. Claro que, às vezes, pra mim, pode tá parecendo alguma coisa, mas pra vocês assistindo aí, pode tá bom, pra mim tá bom, pra mim tá bom, pra mim tá bom. No meu celular hoje, as nossas gameplays do Euro Truck, né? Quando eu estou excluindo o Truck Driver e o Homem Road, que era gravado no console, ele fica beleza, galera. Ele aparece ótimo, perfeito, todo na minha tela de celular. Olha, ele preenche toda a tela, assim, usadazinha, nem nada. E tem imagenzinho ok, audizinho ok, tudo beleza. Então, se alguém tiver nessa condição aí, mano, já saiba que é por causa disso, né, galera. O motor é bem, é bem grandinho, mano. É bem, é bem saudável mesmo, bichão, velho, aqui. E, galera, eu tava comentando com vocês, olha só, cada viagem que a gente faz tem uma surpresa diferente. Mano, olha isso aqui, cara. Mano, eu já vi plaquinha de desvio por alguma coisa, mas construindo. Não, mano. Cara, não contem pra mim, não contem pra mim o que eu vou encontrar mais na estrada aí, galera. Não contem pra mim. Eu já tô abismado já com as coisas que eu tenho medo, mano. Olha o nosso Globetrotz. Vamos, vamos, vamos atravessar aqui, mano. Vamos ver se eu posso me passar. Nossa, mano. Que delícia isso aqui, mano. Tiramos o limitador de velocidade, né. Eu queria lembrar o que que eu tava levando, né, sabe. Já tinha... As opções aqui que a gente punhava. Ah, que carne enlatada, mano. Carne enlatada. É o que nós estamos levando aí. E cada viagem que eu tô pegando, mano, é uma paisagem diferente, né. O tamanho do mapa é uma paisagem diferente. É um desenho de estrada diferente. É um relevo de terreno diferente, né, cara. Podia até sentir o aroma do local diferente, hein, mano. Mas é mesmo, Esteban. Meu Deus do céu. Cara, por enquanto, nossas missões estão bem de boa, galera. Eu tava de olho, dando uma pesquisada nas DLC. Tem uma heavy cargo. Cargas pesadas, uma coisa assim, galera. E eu já conversando aí com os colegas que jogam aí o Eurotrunk. Dizem que é muito da hora esse DLC, né, mano. Que ele permite... Ué? Ah, tá. Eu tava na seta ao contrário. Ele te permite, então, a gente levar cargas maiores, né. Mais pesos aí. E eu tô pensando, tô pensando, galera. Tem tanta DLC, mas eu entro naquela loja aqui com o Truck Drive, mano. O Truck Drive. Sai da camista. Sai desse mundo, mano. Não tem nem competitividade, mano. Então, eu fico doido, mano. Tanta coisa que eu perguntei, né. Já tô em busca também dos mapas brasileiros que a galera tá pedindo pra cacete, mano. Vocês karma aí, mano. Vai pro karma aí, tá. Mas não é açougueiro profissional pra tá passando a faca na carne direto, não, mano. Não sei nem por que que eu falo isso, né, galera. Mas é o seguinte, galera. Um pouquinho de paciência, mano. Calma aí que eu vou fazendo umas viagens aqui no original do jogo. Mesmo que, mano, mesmo se não tivesse mods, mano, esse jogo pra mim tava perfeito, mano. Tava excelente. Mas existe possibilidade de mapa, mods aí, né, galera. Não só o mapa, mas o fericulo e tudo mais. E eu tô tentando, mano. Tô indo atrás aí, né, da galera aqui. Pra me dar aquelas orientações aí, né. Só conseguindo aí, mano. Nesses viagens loucas aí do bug aí. O multiplayer também, né, galera. O multiplayer aqui tem uma friada aí. Tô me olhando na galera jogando, mano. Que doido. Oh my gosh, oh my gosh. O que que eu fiz aqui, mano? Pelo menos não danificou a carga. Tá aparecendo aqui, mano. Foi nada, foi nada. Segue o jogo. Carro, ai que negócio é doido, mano. O negócio tem em cima, não tem nada ali. Eu não tive o que fazer, cara. Eu não tive. Não tive reação, mano. Olha, esse é trucado, galera. Agora que eu tô vendo. Não tinha reparado. Olha essas curvas aqui, mano. A gente tem... Eu já estive notando nos outros jogos, mano. A gente tem um controle bem melhor do veículo. A gente tá aqui, ó. Primeira pessoa. Olha aí, mano. 622 litros aí. Pode andar 1260km. Olha só, mano. O par de acelerar, abaixou a média. Embaixo provavelmente deve ser a média geral, né, mano. De cima é a média que nós estamos fazendo agora. Agora, eu acho que ele mede tantos litros a cada 100 voltos, eu acho, eu não sei. Deve ser mais ou menos isso aí, ó. E o de baixo deve ser uma média geral, né. Que é mais do que a temperatura externa. 27 graus. Temperatura de 91. Não sei o que é essas outras informações aí, né. E aqui é que nós estávamos aí, mano. Muito doido, galera. 10 horas da manhã, mano. Nós já estamos a 10km aí do nosso emprega, hein. Olha aí, mano. Não é tão ruim também a gente tirar o computador de velocidade. A gente vem controlando ali, ó. Precisa ficar totalmente aí, se esperar aí, sair. O gás aí. Ó, Dijon descoberta. Salve aí, Dijon. Oi, 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 oi. Mano, tem que puxar o reabecão aí, mano, ó. Meu Deus, cara. Vamos lá, então, chegar aqui em Dijon. Dijon, né, galera. Fazer mais uma entreguinha aí. Ih, rapaz. Eu falei do semáforo, mano. A gente não pode elogiar de... Ai, ó. Beleza. Vambora. Opa, tinha uma chave aqui. Eita, mano. Dois tratoriais. Fico levei um só, mano. Levar dois. Cara, é o equilíbrio de NPC aqui nesse game. É muito da hora. Como assim, Lucas? Nível de equilíbrio. É a distribuição, mano, entre caminhões, NPCs e veículos, carro baixo, né, circulando pelo mapa, né, galera. São inúmeros caminhões diferentes, com reboques diferentes, com designs diferentes, né, com carrocerias diferentes. Então, mano, isso dá uma vida no jogo violenta, cara. Violenta. Eu, que sempre joguei simulador no console, por conta de só ter o PS4, né, galera. Eu fico indignado, mano, com esse jogo aqui, cara. Eu não sei se tem como me surpreender mais do que isso esse jogo, hein, não, mano. Porque se for só isso aqui, eu já tô contente, hein. Ué! Ah, eu apertei o T sem querer, galera. Vamos juntar aqui de novo, engatando. Ai, cara, não. Ai, é relaxa, largar na porta da empresa, né. Vamos deixar ali bonitinho, ó. Que nem aqueles motoristas brabos, né, mano, descarrega as coisas na... Na porta da empresa. Ai, é... Ai, é judiar, né, mano. Deixa eu aqui, doridinho empenhado aqui, que vocês vão ver, hein. Ó, ai, já tá começando o Turbo King, mano. Olha aqui, doiteira. Tá começando a ficar apertado aqui o bagulho pra nós estacionar, hein. Vamos lá, mano. Usa teus dots aí, Lucas, ó. Estacionava um estacionamento mais pior que esse aí no... No on the road, né, mano. E não consegui estacionar aqui. Pode ressartar os boteados do bolso. Ó, o caminhão ficou... Opa. Não, mano, não tá bem ainda. Como deve ser essa coisa aqui não, hein. Tá bom. Já é... Alguma coisa. Beleza, vamos lá. Pra tentar ajustar pra vocês aí. Dê no like pra ajudar o Lucão. Fica comigo. E até a próxima viagem. Fui.